A partir de agora você confere as melhores ofertas do Brasil, é aqui ó, a maior campanha. Aqui na nossa programação que é a Black November, ofertas exclusivas com até 80% de desconto. Tá preparado? Olha só. Mediato Design tá com uma promoção do nosso Black November maravilhosa. Piso vinílico já colocado R$ 129,90 e vai de presente pra você no Black November. Aqui ó, o rodapé de 5 centímetros na cor branca. Demais, né? O que você tem que fazer? Você correr e dar um pulinho aqui no Mediato Design e decorar a sua casa, que o preço aqui é excelente. As armações de grife com até 20% de desconto. Grandes marcas aqui nas óticas, Felipe, tem Black November especial, inclusive ó. Tem aqui ó, visão simples com as lentes Kodak Blue. Óculos completo por 10 parcelas de R$ 23,90. É rapidinho ficar pronto. Black November é pra trocar de carro, é claro. E aqui no Prêmio Auto Shopping São Bernardo do Campo, são mais de 1.500 ofertas pra você aproveitar. Então o seu carro com certeza tá aqui e eles aproveitaram pra esse mês fazer preços especiais. Sempre aqui aproveita. Quer consultar? Prêmio São Bernardo.com.br. E tem oferta especial aqui na Maza Imóvel de Black November. Olha só, móveis em madeira maciça e pronta entrega. Esse é um conjunto de mesa com quatro cadeiras. É o conjunto boteco por 12 parcelas de R$ 133,00. Maza Imóvel. O nosso Black November tá demais. Eu tô aqui na Bypack, onde você encontra a maior variedade de embalagens e descartáveis. Inclusive tem máscara Inovem na cor azul com cinco unidades. É tripla também. Vale a pena. Sabe quanto, gente? R$ 9,00 apenas. Vem buscar. Viu só quantas oportunidades? Falei pra você. É Black November o mês inteiro aqui na programação da TV Gazeta. Então fique de olho diariamente aqui pra você. Black November.